É assustador, né? Você hoje com... Você joga lá, faz as perguntas certas. Você pede um projeto parecido com o Isai. Parecido com essa casa assim assada, com esses materiais. É verdade, mas para fazer essa pergunta você precisa um Isai. Um Isai, porque a referência é ela, né? De fato, é o medo dessa... Eu estava lendo, não lembro o autor, mas... A inteligência artificial não vai substituir as pessoas. As pessoas vão ser substituídas para quem não usa a inteligência artificial. A inteligência artificial é uma ajuda. É a base do conhecimento é a nossa. Você coloca conhecimento bastante. É que o Isai, da sua metáfora, do seu exemplo, tem que existir. Você precisa de um Isai. Precisa de um Leonardo da Vinci, que faça a Gioconda, para ser totalmente... Para ser renovada, da inteligência elaborada. Os direitos autorais estão... Exato. Mas a inteligência artificial não pode pensar sozinha. E nunca pensará sozinha. Ela vai pensar a partir do Isai. Claro. Precisa de um Isai sempre. Mas o Isai, então, mas pelo que eu sei, assim, os projetos estão publicados. O estilo do Isai é identificado em qualquer pesquisa da internet. Então, eu não sou uma profunda conhecedora, assim. Eu tenho o aplicativo, mas uso pouco. Mas até modelos disseram, assim, você joga, assim, Ah, eu quero um modelo, sei lá, tal idade, tal sexo, e aparece a imagem de uma pessoa que não existe, ou existe, ou não sei. Eu entendo que somos um pouco assustados, mas é o mesmo que aconteceu com a Revolução Industrial. Aí a reprodução qualitativa, né? Os objetos, era assim. Cada objeto era igual. Aí assustou os artesãos, né? Assustou, claramente. Aqui é a reprodução de produtos intelectuais. Mas nada mais. Porque é a reprodução. A produção, a invenção, tudo isso, é o papel nosso. Sempre será. Eu acho que quem teorizou a inteligência artificial como sistema sempre ficou claro com isso, que a inteligência artificial é uma elaboração de informações que surgem na humanidade. Então, isso não é, assim, assustador. Deixa eu contar uma história de bastidores, que nem sei se eu poderia, mas eu vou contar. Não, é legal o mundo saber disso. O tema do Summit, desculpa se eu tomou na temática, mas o tema do Summit foi o que está dentro importa. E daí, quando eu cheguei para o nosso diretor de arte, para o Vini, precisamos criar uma identidade visual para o evento, né? Para as divulgações e para a cenografia, para tudo. Ele teve muita... A gente teve muita dificuldade. Eu de passar o briefing para ele e ele de como traduzir isso, porque é uma frase longa, difícil de trabalhar. E a gente, então, ficou muitos dias quebrando a cabeça de como representar isso com imagens, ou mesmo com cores, né? Com fontes. Foi um trabalho duro. E no meio do processo de muitas ideias que vão surgindo, uma das... A gente queria procurar imagens de coisas por dentro. Então, uma câmera fotográfica recortada e daí mostrando o que tinha dentro da câmera. A gente pegou, sei lá, uma maçã recortada, o que tinha dentro da maçã. Da gente pensou, e uma cadeira? Uma cadeira dessa, por exemplo, se a gente cortasse, o que ia ter dentro? Só que a gente, obviamente, não tinha verba para comprar todas essas coisas e serrar e fotografar para mostrar o que tinha por dentro. Então, a gente foi numa inteligência artificial e colocamos, assim, cadeira, Herman Miller, por dentro. E você acredita que ele imagina? Ele não sabe, a inteligência artificial não sabe o que tem dentro da cadeira, mas eles geram a imagem imaginando o que tem dentro da cadeira. E ficou muito interessante. A gente teve coisas muito interessantes. Só que, assim, é totalmente falso também. A gente pensou, o violão por dentro. O violão por dentro é oco, né? Não tem nada. A inteligência artificial desenha mil cordas dentro do violão. Então, ficou... A gente fez com vários objetos. No fim, a gente não acabou usando essa opção. A identidade visual do Summit foi o azul bique, né? Que a gente viu ontem. Mas foram estudos muito interessantes. Ver o que... A gente até colocou, quando a gente foi apresentar internamente, imagens imaginadas por inteligência artificial. Porque não é nem que elas foram criadas. Elas foram imaginadas. Porque elas mostram coisas dentro que não condizem com a realidade, né? Você está falando de algo que me assusta. Porque isso quer dizer que quem colocou as informações necessárias para a inteligência artificial não estava pensando no conteúdo. Mas no conteúdo, né? O conteúdo é mais importante do que o conteúdo. É sempre assim, né? A primeira forma de comunicar hoje é visual, né? Tem um impacto instantâneo, né? O que você fez é provocar, né? Uma atenção nos conteúdos. Por isso, eu fiquei realmente impressionado na ideia que projetar o futuro era mais no que saiu ontem, né? No evento que é apresentar projetos bonitos. E o que o Isai fez, o Isai Benfield fez, é isso. Contar como ele vê a arquitetura. Não como ele desenha um prédio. E isso que é um... Não vou falar que ele é velho, não. Porque ele não é. É um menino intelectual, né? Tem um dinamismo, não. Mas é uma forma mais profunda de pensar a arquitetura que está desaparecendo, né? Que a ideia que todo instantâneo tem que ser bem evidente e satisfação é algo bem da pele, né? De todas as coisas. Que o pensamento que tem atrás também é um pensamento bem simples. Como ele falou que os prédios não têm lojas não embaixo. E aí a sociedade sofre porque não tem relacionamento social nenhum em cidades como São Paulo. Todas ficando no shopping, né? É algo bem lógico, é bem simples. Mas é um conceito de projetar a vida, né? O conceito de projetar prédios bonitos. Não é que você tem um posicionamento social. E todas as coisas que ele falou eram ironicamente conectadas com o prédio que ele mora, né? Que todos... Cada... Morador. Morador, né? Que você encontra... Cada andar está vendo o mesmo filme no cinema, né? Porque todos são do mesmo nível social, do mesmo nível cultural. Não tem troca, não tem contaminação nenhuma e tal. Bem que você pode ficar de acordo com ele sobre a sua visão da sociedade. Pode ser que pode ser que não. Mas é a forma de pensamento que é boa. Ele foi capaz, foi... Ele visualizou sua forma de arquitetura projetando, contando a vida que ele gostaria de fazer, né? Que é a forma de vida que todos gostaríamos de ter em uma cidade como essa. E depois vem o prédio que é o conteúdo desse... Não, é o conteúdo desse conteúdo. E para mim, eu vi mais esse lado, né? De esse dentro, né? Que é um dentro de uma profissão que está mudando, uma profissão estética, bem estratégica, econômica, mais gerencial, né? Com tudo isso, está sendo uma evolução da profissão de arquitetura, né? Então, vamos lá.